Quase todas as instituições religiosas usam o mecanismo de barganha. E o mecanismo de barganha, que é a troca com Deus, isso só acontece na cabeça de quem é enganado pelos líderes religiosos, mas essa ideia de troca com Deus já foi anulada. E eu, por exemplo, posso mostrar para você com um texto. Embora um texto pequeno já prova que esse negócio está por fora. Mas vai falar isso para líderes religiosos, chefões de igreja na atualidade. Se você acabar com a barganha em alguns círculos religiosos, você acaba com a festa da moçada. Porque é tudo na base da troca. É campanha, é voto, é dízimo, é oferta, é coleta, é tudo na base. Você faz isso para Deus, você dá isso para Deus, para Deus te dar algo em troca. Mas olha esse texto aqui, em Romanos 11, versículo 35. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que dele seja restituído? A resposta você já sabe. Ninguém deu nada primeiro a Deus porque tudo veio dele. Então, é que o pessoal não gosta de fechar com o evangelho. Eles se apegam em textos isolados. Como que esses pastores, eu fico admirado, como que eles usam o profeta Malaquias, o livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, para cobrar o dízimo do povo como se fosse uma atualidade, se nem o livro inteiro aprovava essa situação para quem não fosse de Israel. Então, vem comigo. Malaquias 4, 4. Diz assim, Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel. Então, a gente já vê no próprio livro que eles utilizam, que é uma manipulação do texto, tentar implantar a atualidade do dízimo sem aplicar o livro completo. No livro completo, se fosse lido e ensinado ao povo, no capítulo 4, do versículo 4, já fica provado que o dízimo não é para pessoas fora de Israel. E não é para pessoas fora de Israel em uma época que não existe templo mais. Porque o dízimo era para manutenção do templo. E o templo foi destruído no ano 70, depois de Cristo. Então, não tem essa utilidade nem para nós, e agora nem mesmo para Israel, certo? Então, gente, cuidado. Não vai aceitando, acatando tudo que o pessoal conta ou prega nas igrejas, não. Seja sábio, né? Pecado escondido é outro trauma em alguns círculos evangélicos, em alguns ambientes evangélicos, porque eles são ensinados que se alguma coisa está dando errada, pode ser um pecado não confessado, pode ser um pecado escondido, um pecado oculto, uma maldição devido a algo que a pessoa fez escondida, né? E aí a pessoa que vive nesse círculo, com pessoas que pensam dessa maneira, ela própria começa a ficar angustiada. Onde foi que eu errei? Todo mundo erra, todo mundo tem imperfeições. Mas se acontece um probleminha, é porque Deus está cobrando. Chegou o momento da cobrança divina. Então, a pessoa sofre um pequeno acidente, fica desempregada, coisas que acontecem na vida de qualquer pessoa. Fica doente. Meu, aquilo vira um turbilhão na mente de um evangélico que vive num ambiente desse. Então, são aqueles chamados evangélicos místicos. Nem toda igreja evangélica tem essa crença. São mais aqueles vindos do neopentecostalismo. Mas é uma crença muito forte. Tem muita gente nesse exato momento, que eu tenho certeza, porque converso com gente assim o tempo inteiro, que está angustiada, porque as coisas estão dando errada na vida dela, e ela pensa que é cobrança de Deus. Ou Deus, olha só, é pior ainda. Ou Deus, por conta da falha que ela cometeu, ou por conta de alguma imperfeição que ela tem, Deus abriu a porteira e deixou demônios invadirem a vida dessa pessoa. Então, isso gera trauma, problemas emocionais gravíssimos. Essas pessoas precisam de cura, né? Cura emocional. Elas precisam entender que Jesus não faz parte disso. Cristo está bem longe de um lugar desse. A Bíblia contém a palavra de Deus. Mas ela não é toda a palavra de Deus. Pelo menos não nos nossos dias. Poxa, você não pode pegar textos que foram, sim, palavra de Deus para uma geração passada e tentar transformá-la em palavra de Deus para a nossa geração. Na Bíblia tem inúmeros textos que foram inspirados, sim, mas essa inspiração passou. A revelação continua. E a revelação está com a sua base em uma pessoa. Então, a revelação bíblica recai sobre um homem, sobre alguém. E não sobre teoria, sobre textos, né? Os textos, eles servem apenas se apontarem para a direção daquele que é a palavra. E a palavra é Jesus. Então, aqui, você vai pegar aqui em um texto de Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 19 e 13, está escrito que o nome de Jesus é a palavra de Deus. Ou seja, ele é a palavra viva. Os evangélicos têm um negócio muito chato, que é o tal do ganhar alma para Jesus. E não é para Jesus. É recrutar pessoas. Esse negócio que eles falam que é ganhar alma é o seguinte, o líder diz para eles, ó, se você trazer gente para a igreja, você vai ganhar uma pedrinha de ouro na sua coroa, lá no céu. E aí, meu irmão, o que tem de crente que está desesperado porque não conseguiu levar ninguém para a igreja, não está escrito. Tem gente que fica triste, fica quase depressivo. Ok? Mas não é ganhar alma para Jesus. É recrutar pessoas para aumentar. E quanto mais o cara leva gente para esse meio, mais ele é louvado no ambiente. Ok? Nem todos são assim. Mas muitos são. E aquelas denominações que trabalham com G12, com MDA, funciona pior ainda. que eles são literalmente cobrados o tempo inteiro para multiplicar o número de pessoas. Eles se sentem mal se ele não levar ninguém para a denominação. E nesses lugares é pior ainda porque tem a lavagem cerebral. Eles fazem um encontro lá que eles chamam de Peniel, face a face com Deus, encontro com Deus. São várias nomenclaturas aí. Se o cara for, no psicólogo, se o cara fazer uma análise emocional, ele vai melhorar a sua mentalidade mais do que esses ambientes. Mas o cara não é adaptado com o confronto emocional, com o tratamento emocional e ele acha que aquilo que aconteceu nesses encontros é um negócio divino. E aí o cara fica atrelado. Aquela carga emocional que ele considera positiva, que ele recebe, ele considera aquilo como um encontro com Deus de fato. A partir daquele momento, o cara fica atrelado, ligado a esse sistema, a esse meio. Ele acha de fato que ele teve um encontro com Deus e ele acha de fato que ele tem que seguir aquela denominação. A partir de então, ele está preso no sistema. Ele vai pensar igual eles, vai falar igual eles, vai prestar conta para eles, vai achar que eles são a cobertura espiritual. Então é triste de ver, é triste de ver o que tem acontecido com muitos evangélicos. Nem todos pensam assim, mas muitos estão nessa gaiola. E é triste demais. Pentecostal e neopentecostal. Quem são? Na maioria das vezes é gente que não pensa, é gente que se deixa levar pela cabeça dos outros. Essa é a verdade. Tem exceções. Mas essa é a grande verdade acerca da maioria. Eles são tão levados pelo emocionalismo que se um cara chegar lá, não importa o caráter do camarada, de repente o camarada tem um péssimo caráter, mas se lá no púlpito, na hora que ele estiver pregando, ele solta umas línguas estranhas, ele dá uns pulos, ele é eloquente, e o povo arrepiar, meu irmão, aí eles saem falando que esse cara, que esse pregador, que essa pregadora é homem de Deus, é mulher de Deus. Para você ver a linha de raciocínio. Mas se for uma pessoa lá levar evangelho, de uma forma mais reflexiva, eles vão sair falando que aquele pregador é frio, porque eles não sentiram nada, aquele cara não tem a unção de Deus. E unção para eles é barulho. Unção de Deus para eles, Espírito Santo para eles, manifestação divina para eles, é barulho. Não é reflexão do evangelho levando pessoas para o amor. Se for uma pessoa lá que não pular, não gritar, não profetizar, não revelar, só falar do evangelho, ainda que tenha bom senso, coerência, eles vão sair falando que esse pregador é frio. Olha lá, talvez esse cara nunca mais volte pregar nessa denominação. Então, é assim que funciona a mentalidade em ambientes pentecostais e neopentecostais. É em sua grande maioria, infelizmente. E aí o pessoal fica lá achando que essas manifestações são de fato de Deus e não tem nada a ver. É tudo eloquência. Você arrepia assistindo novela, rapaz. Assistindo filme, jogo de futebol. É só emocionalismo. Acorda, desperta. Pense fora da caixa. Quem não se torna evangélico vai para o inferno. Essa é a triste realidade na cabeça de muitos crentes hoje. Que acha que o seu paizinho porque não era evangélico e morreu está queimando no inferno. Que acha que o seu irmão de 18 anos, 17 anos que morreu num acidente e não era evangélico está no inferno. Então, imagina como que essas pessoas sofrem. O emocional de gente assim está abalado. E aí eles dizem que Deus é amor. Eles até repetem isso em suas canções, repetem isso em suas pregações, mas na prática, no pensamento, na teoria, aliás, em tudo, projetam uma outra realidade. Então, quando a gente vem aqui e fala que Deus é infinitamente mais compreensivo que nós, quando nós vemos aqui falar que Deus não está preso numa caixa, numa religião, num credo, Deus não é evangélico, essas pessoas, essas mesmas que precisam de liberdade, acham ruim e dizem que eu não posso falar isso. É que eu estou criticando muito. Mas já prestaram atenção que quando elas vêm aqui falar que eu não posso dizer isso, elas estão fazendo a mesma coisa que eu, elas estão usando a sua liberdade para criticar a minha fala. Então, está zero a zero. Agora, você precisa pesar na balança qual é a verdade. porque a verdade, de acordo com aquilo que eu enxergo na graça e em Cristo, não na religião, mas em Cristo, não tem a ver com um Deus carrasco, com um Deus que paga 20, 30 anos, 70 anos de uma pessoa que não foi para a igreja com um inferno eterno de tortura. Isso não é coerente com o amor de Deus. cristão que tenta associar Jesus a discurso de ódio não é cristão. Eu vejo hoje um monte de gente que se intitula até pastor tentando buscar textos isolados da Bíblia, textos bíblicos que se cometidos hoje são até crime, mas eles tentam fazer essa manobra até mesmo porque eles mesmo não são capazes de fazer, mas tentam incultir isso na mente das pessoas a ponto dessas pessoas de uma maneira ou de outra defenderem a violência. Então, o discurso de ódio não vem do evangelho de Jesus Cristo. Existem textos bíblicos que já caducaram. O que significa isso? Caducaram. Não tem mais validade para o nosso tempo. Ok? Então, discurso de ódio, discurso de violência, Deus vai matar isso, Deus vai matar alguém para fazer a minha vontade. Deus vai amaldiçoar alguém para fazer valer a minha ideia. Deus vai quebrar a cara de alguém para que aquilo que eu acredito prevaleça. Isso é discurso anticristo. Por mais que quem esteja o pronunciando tenha nome de evangélico, padre, pastor, ancião, não importa. Esse discurso não vem de Jesus Cristo. tá? Então, fuja de pessoas que com aparência de cristãos, só a aparência, tá? Trazem seus discursos, suas atitudes, buscam isso e você percebe que eles transpiram isso, tá? Transpiram o ódio. Essa dependência é absurda. Essa dependência que muitos evangélicos têm de seu líder religioso. Funciona basicamente assim, em muitos lugares, se você é de uma igreja e convida uma outra pessoa pra estar com você, dependendo o grau de interferência que aquele líder exerce, tá? Sobre a vida daquela pessoa, ela vai ter que conversar com o pastor primeiro pra poder depois visitar ou ir com você até onde você convidou. Então, em muitos lugares a resposta é a seguinte, eu vou conversar ou eu vou pedir autorização pro meu pastor, pro meu ancião, pro meu apóstolo, pro meu bispo, pra minha pastora, pra minha bispa, as nomenclaturas aí são várias, depois eu te dou a resposta e muitas vezes a resposta é o seguinte, olha, ele não autorizou eu ir visitar a sua igreja, ele não autorizou eu ir até a sua casa, naquele culto que você vai realizar lá. Olha o grau de dependência, tá? Poxa, se você não quer ir, se a pessoa não quer ir, é mais bonito falar, eu não quero ir, eu não tenho vontade de ir no culto que você me convidou, tá? Mas muitas vezes a pessoa tá com vontade de ir, né? Mas o pastor não deixa e a pessoa obedece, tem caso do pastor não deixar a pessoa ir no casamento do amigo, da amiga, não deixar ir no aniversário, não deixar ir numa festa de casamento, ok? Por quê? A pessoa acredita que se ela desobedeceu o líder, tá desobedecendo o próprio Deus e se ela fizer isso, um mal vai alcançar a sua vida. Meu irmão, seja liberto, você que está debaixo, tá? De ambientes religiosos nocivos como esse, você precisa conhecer a liberdade e a liberdade começa com você questionando, tá? Você duvidando, porque isso aí não tem nada de Jesus, nem de evangelho, isso é manipulação da pior qualidade. Então, começa a questionar, você vai ter o bom senso, eu acredito que a coerência de se desligar o quanto antes de um ambiente como esse. Existem dois tipos de cristão, o cristão graças a Deus e o cristão Deus me livre. O cristão graças a Deus é aquele que onde chega, ele transmite paz, bom senso, e aqueles que estão ao seu redor, dizem graças a Deus, chegou o irmão fulano, a irmã fulana. Aí tem um cristão Deus me livre, o cara é tão problemático, que ninguém quer ele perto. Não porque de repente ele tem uma opinião diferente, é porque ele é chato mesmo, ou ele é sem educação, é violento, é maldoso, tá? Tem ideias que não se aplicam ao bom senso, à coerência. Então, quando ele está chegando, o pessoal diz, ou se não diz, pensa, Deus me livre, ó quem vem vindo aí. Então, você que quer ser um cristão autêntico, e eu também quero, é o que eu quero ser na minha vida, a gente tem que pedir a Deus e fazer valer isso na prática, com todas as nossas forças, porque ser cristão autêntico tem a ver com melhorar o dia do próximo, tem a ver com não se ofender com qualquer coisa, tem a ver com ser maduro, equilibrado, bondoso, paciente, é uma jornada, mas é maravilhoso. Pra muita gente aqui no Brasil, vida cheia do Espírito Santo, é a pessoa que fala em línguas. Vida cheia do Espírito Santo é o pregador que tem eloquência. Arrepiei aqui, olha como esse homem prega bem, esse tem um são, esse é o homem de Deus, esse é cheio do Espírito Santo. Nossa, aquela cantora tem um são de Deus, vida cheia do Espírito Santo. Ela canta e eu me arrepio. É isso, pra muita gente é isso. E é por isso que são facilmente enganados. Porque confundem vida cheia do Espírito Santo com alguma coisa que mexa em suas emoções, com barulho. Porém, quando você vai pro evangelho, vida cheia do Espírito Santo, é a pessoa que tem atitude de amor, equilibrada, que tem contentamento, gratidão, esperança, não é que seja perfeita, não. É que em sua vida está cada vez mais impregnada a graça do evangelho. E ela põe isso pra fora em atitudes de bem, de paz, de bom senso. A maioria desses pregadores que pregam contra gays, que fazem aquelas mensagens de ódio contra homossexuais, contra lésbicas, só vai usar essas mensagens, essas pregações, enquanto na sua igreja não tiver nenhum casal gay rico. No dia que entrar um casal rico, seja de gay, seja de lésbica, em sua igreja, esse discurso de ódio vai encerrar. Não que deixaram de odiar essas pessoas, mas não vão pregar porque visam o dízimo deles. e aí vai virar até amigo. Vai na festa de aniversário do gay, vai abençoar o casal, vai na piscina da mansão dos gays, vira amigos. Não é porque ama, não. Não tem nada de amor nisso. É a relação de negócios. Ok? Então, guarda isso na sua cabeça. A maioria desses pregadores que pregam contra gays, só pregam contra gays pobres. No dia que um casal de gays ricos entrarem em suas igrejas, o discurso muda. terольно.